Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Com um comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Villani! É agora! Defesaça! Que defesa! Nananina não! Arbitragem para tudo! A finalização não valia! Impedimento marcado! Ganha campo! Tem gente pro passe! Bora na defesa! Não dá certo o ataque! Avenida aberta pra ele, pelo lado! Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Villani salvou o time! Bola cruzada pra área! Boa sequência de passes! Eles vão trabalhando bem a bola com paciência! Bola enfiada! É pra correr! Interceptado! Era bom o lance! Intercepta na área o passe! Vem gente com ele! Bola enfiada! Olha a chance! Gol! A rede balança! Ele vai pra festa! Placar aberto! Olha o replay! Que grande enfiada de bola na medida! E daí saiu a finalização! Precisa! De perto! E foi só sair pro abraço! Eu confirmo! Placar 1 a 0! O árbitro indica a lei da vantagem por ali! Ele viu a falta, mandou seguir! Leu bem a jogada! Antecipou o passe! Boa presença no campo de defesa! A torcida tá vendo o time ficar menos tempo com a bola! O placar é favorável porque a estratégia tá funcionando! O time rouba a bola e já parte em direção ao gol! Tira a bola! Desarma! Passe em profundidade! Bateu! Olha o gol! Perdeu! Era a chance de ampliar! Me explique, Caio! Tava muito perto! Faltou calma pra fazer o gol! E esse gol daria muito mais tranquilidade pro time! Lança pelo alto! Boa leitura! Olha a batida! Dá nele! Bola! Poderia levar no perigo! O duro que a bola é muito redonda, manja! Obrigado. Atenção, bola enfiada. Mergulha para defender. Boa defesa. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Arbitragem a pita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece a Thumb in Joe Game. Vai avançando com a bola. Partida para o gol. Pega o goleiro. Boa defesa. O jogo está parado. Subiu a placa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Afasta. Arrepia o escanteio. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Elas perdem a bola. Está procurando espaço. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. A equipe desce para o ataque. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Dá o bote. Retoma a posse da bola. A bola. A bola. Dá até para rolar a bola. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Parou, parou. Atenção. Substituição. Tic-tac pouco tempo. Na tentativa do empate eles descem para o ataque. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Mandou na área. Por baixo. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Bateu no meio da área. Pega. Bateu na trave. Peguei. Obrigado. Quarenta do segundo tempo. Será que vem um empate? Pode ser agora. Vai acabar. Lançou no meio da área. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Vão encaixando contra-ataque. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. É agora para ampliar. Boa defesa. Segue o jogo, Caio. Um gol agora decidiu o jogo. Defesa providencial. Escanteio curto. Corta a defesa na área. Gol. Um presentaço do goleiro na saída para o jogo. Que lambança, Guga. E o pior agora é recuperar a concentração depois de um erro bizarro desse. E o apito final, fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. Foi uma atuação sólida. Uma vitória por dois gols de vantagem que com certeza vai aumentar a confiança de todo o elenco. Guga. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. Eu gostei da partida dele hoje. Vilani marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória.